Todas as outras, eu quero me configurar a vós, Senhor. Vá soltando a sua voz, vá orando no Espírito. Nós pedimos, Senhor, o batismo do Teu Espírito Santo sobre nós no dia de hoje. Nós estamos pedindo, Jesus, porque nós queremos ser verdadeiramente configurados. Queremos nascer de novo, Senhor. Senhor, queremos ser cheios do Vosso Espírito. Vem, ó Espírito Santo de Deus, dá-nos a graça desse batismo, desse encharcar na Tua graça. Queremos sair daqui renovados. Vem, Espírito Santo de Deus. Liberta-me, Senhor, com o Teu Espírito. Liberta-me, Senhor, com o Teu Espírito. Liberta-me, Senhor, com o Teu Espírito. Amém. Vem curar, Senhor, vem inventar. Eu preciso de Ti. Vem, ó, te cantemos. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso...